Fala galera, trazendo o lançamento Xbox, Playstation, PC, Rogue Flight Um joguinho de nave bem maneiro, infelizmente não tá em português Mas conta com as seguintes opções Tem uns extras aqui, que você pode conferir algumas coisas que você ganha em game Tem também o setup da sua nave, que você pode modificar cada parte dela Conforme você for avançando na história E também o próprio modo história, né? O jogo tem uma introdução em desenho animado, assim, também uma abertura muito da hora É um jogo de nave 3D, que lembra muito os clássicos dos anos 80 e 90 Ele vai ensinando aqui uma espécie de tutorial, como é que você trava a mira, por exemplo Aí você solta o míssel em seguida, ó, da hora LB, IRB, Dua Barrel Ele lembra bastante Afterburner, pelo que eu tava jogando aí Você pode dar parry nos tiros, eu achei isso aqui bem legal, bem maneiro mesmo Dá pra dar um... é um pause? Não Ah tá, você pode dar uma... um pause é isso mesmo, né? Pra dar um slowdown e pegar alguns itens, ó Você ativa o seu vortex pra pegar powerups durante a partida Viu, ó Da hora, né? É um efeito legal Aperte X para circular entre as armas Ok Da hora, ó, gostei desse joguinho, velho Maneiro, hein? Quem nos ofereceu foi a própria publisher ao nosso canal Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo perto do lançamento Tá rolando um giveaway lá no nosso Twitter Se você quiser participar também, né? Falando em conquistas, aproveitar aqui que já pipou com uma O jogo tem 44 delas, que totalizam os 1000Gs As conquistas são de fazer efeitos no game, completar o tutorial Coisas assim que você vai finalizando, né? As conquistas conforme você for jogando Tem algumas conquistas com relação à história E o tamanho dele é 6,2 GB no Xbox Series X e Series S Opa, olha que louco esse ataque, cara O jogo é tudo muito bem animado Com diversas introduções, diversas, é... Ceninhas, né? Nossa, me lembrou muito a vibe do Afterburner Só que, claro, o Afterburner com as suas, né? As suas próprias características Ah, dá pra ter a visão do piloto Legal, cara Ai, que louco Mano, muito bom, cara Já me lembrou um outro jogo De, inclusive, que foi sucesso no PC Que é o Descente, né? Descente O Forsaken também O Forsaken não é nave, né? O Forsaken, ele é... Ele é submarino Mas tem essa mesma pegada aqui Cara, muito bom mesmo Muito bom mesmo, cara O gráfico é bonito do jogo A trilha sonora é muito legal A gameplay flui bem O controle, ele vibra Conforme você atira E conforme você recebe dano Eu tô conhecendo o jogo pela primeira vez Então, eu tô passando mais minhas impressões iniciais Diminui um pouco o som do jogo Porque o som do jogo, ele é muito alto, né? E, às vezes, acaba impedindo do som sair no vídeo Cara, é legal demais, velho A jogabilidade funciona tão bem Que todo movimento que você faz Ele aceita na hora Cara, que doideira, velho Que jogo bom Você não vê esse visual meio anime, né, cara? Que você vê ali quem tá falando contigo Durante as conversações E também a resposta do piloto, né? Na tela O fosso toma hit Ele também sente ali Maneiro demais Aí, pra mim, facilmente Um dos melhores jogos de nave esse ano Só nessa primeira Nessa primeira impressão, viu? Achei muito bom E é um game indie, né? É um game que Não teve muitos anúncios Teve alguma divulgação Em alguns eventos menores Ah, tá Recuerda para barrer Cara, tem um robô aqui, velho Caraca O jogo tá no normal Acredito eu que pra você fazer as conquistas Vai ter que diminuir um pouquinho A dificuldade pra ficar mais fácil Achei a Hild Que é essa tela aqui Com as informações Muito bem feita Tanto que você muda Pro modo de primeira pessoa Combina demais Com o visual Achei a Hild Achei a Hild Achei a Hild Achei a Hild Agora fica mais boa Aí foi o primeiro O segundo Opa Tudiu um algum ali Terceiro E o quarto GG Opa, opa Tô sofrendo retaliação Ae Cara, o visual é muito louco, cara É tudo acontecendo ao mesmo tempo na tela É muito bom, velho Joguinho muito gostoso de jogar Vou até jogar mais uma fase aqui Tem as configurações de loadout Você pode modificar As partes da sua Da sua navezinha Como você for ganhando itens É uma pena que o jogo tenha vindo em inglês, né A história parece ser bem interessante Olha essa fase, cara Olha o gráfico dela Me lembrou um outro game de nave Que eu joguei um tempo atrás Chamado Rigid Redux Também é muito bom Recomendo vocês procurarem aí Uhul Vai, meu filho Tomando, não tá acertando Ae Foi Mais unidades indo Caraca, tem uns meteoros Usei uma estação espacial Na tua cola Não vai ver o Megazord Tome Cara, o joguinho é bem tranquilo de jogar Embora eu esteja sofrendo bastante aqui Mas se você parar aqui pra Prestar atenção Tudo se baseia no tempo certo de atirar E também de aparar os tiros, né Sim Sim O que é? 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 O que é?